Olha lá Em nuvem de glória ele vem O livro nas mãos ele tem Só ele pode abrir os selos Olha lá Montado num cavalo branco Entrando no santo dos santos Lá vem o bendito cordeiro Quem vem aí É o Deus eterno Quem vem aí É o rei dos reis Abram-se portas Que entre o eterno Todos se nobrem Diante do eterno O poderoso eterno Chegou aqui Línguas confessem O nome do eterno Reinos e povos Cantai ao eterno O Deus excelso eterno Está aqui Quem vem aí É o Deus eterno Quem vem aí É Jesus o rei Abram-se portas Abram-se portas Que entre o eterno Todos se nobrem Diante do eterno Diante do eterno O poderoso eterno Chegou aqui Línguas Línguas confessem O nome do eterno O poderoso eterno O poderoso eterno Chegou aqui Línguas confessem O nome do eterno O Deus excelso eterno Oh Senhor Que tudo isto tem O amor O amor É Deus É Deus Olha lá Tudo se perdeu Maria e Marta sim pensaram Lázaro morreu Disseram com certeza O Senhor nos esqueceu Jesus chegou e então lhes disse Ele se foi Foi pra glória de Deus O cego de nascença Alguém pergunta pra Jesus Por que essa doença? Será que o erro de seus pais Lhe trouxe a consequência? Jesus então lhe respondeu Ele assim nasceu Foi pra glória de Deus É Deus quem permite Deus permite que isso aconteça Pra ver se cumprir seu querer Deus permite a situação Pra depois demonstrar seu poder Eu também passei Eu também passei Momentos difíceis Num vale profundo Eu andava Mas do vale o Senhor me levou Para a glória de Deus Para a glória da segunda casa Para a glória de Deus Para a glória de Deus Deus É Deus quem permite Deus quem permite Que isso aconteça Pra ver se cumprir seu querer Deus permite a situação Eu também passei Pra depois demonstrar seu poder Eu também passei Momentos difíceis No vale profundo Eu andava Mas do vale o Senhor me levou Para a glória da segunda casa Pra glória de Deus Tudo que eu passei Tudo que eu sofri Pra glória de Deus Tudo que eu chorei Tudo que eu perdi Pra glória de Deus Toda aquela angústia Toda a humilhação Pra glória de Deus Pra glória de Deus Tudo foi pra renovar a minha fé Pra glória de Deus Hoje estou cantando Hoje estou de pé Pra glória de Deus Pra glória de Deus Hoje estou dando uma volta por cima Pra glória de Deus Pra glória de Deus Tudo que eu passei Tudo que eu sofri Pra glória de Deus Tudo que eu chorei Tudo que eu perdi Tudo que eu perdi Tudo que eu perdi Pra glória de Deus Toda aquela angústia Toda a humilhação Pra glória de Deus Pra glória de Deus Deus Pra glória de Deus Pra glória de Deus Deus Pra glória de Deus Pra glória de Deus Pedro Pedro chega em casa Meu bem Meu bem Juntei as minhas redes E voltei à praia Muito chateado Muito chateado Os meus amigos viram meu fracasso Eu fiquei envergonhado Zumbavam e faziam piadinhas Foi aí que ele apareceu Caminhou tranquilamente pro meu lado O meu barco foi pedindo emprestado Uma grande multidão O abertava Ele entrou no barco E a todos ensinava Quando achei que ele então Já ia embora Me olhou e disse assim Naquela hora Vá pro alto mar E lance as suas redes Mas ali de dia Peixe nunca teve E no mesmo poço Que eu fracassei Eu lancei E muitos peixes Eu peguei Deus faz assim Faz você vencer No mesmo lugar Onde um dia você foi derrotado Faz você crescer Faz você subir Onde um dia você foi rebaixado Ele faz assim Só pra te provar Que o fracasso ainda não é o fim Deus faz assim Ele faz você Receber aplauso Da mesma plateia Da mesma plateia que te vaiou Ele faz você Estender a mão Para aquele que jamais Te ajudou Quando a esperança Já está perdida E a gente pensa que é o fim Ele chega e faz assim Ele chega e faz assim Eu peio as minhas redes não cabiam Os peixes que Jesus me fez pegar Aqueles que sovavam e sorriam Tiveram que correr Pra me ajudar Amor eu vim correndo Te dizer que agora Eu sirvo a ele Deus faz assim Faz você crescer Onde um dia você foi derrotado Faz você crescer Faz você subir Onde um dia você foi rebaixado Ele faz assim Só pra te provar Que o fracasso ainda não é o fim Deus faz assim Deus faz assim Ele faz você Receber aplauso Da mesma plateia que te vaiou Ele faz você Estender a mão Para aquele que jamais Te ajudou Quando a esperança Já está perdida E a gente pensa que é o fim Ele chega e faz assim Ele seca e faz assim Ele seca e faz assim Ele seca e faz assim A Número De uma cruz levantada foi Nela estava meu Jesus Sofrendo afronta e dor O seu corpo machucado Quanta humilhação Assim pregaram meu Jesus Meu Rei, meu Senhor Seu sangue derramando Os cravos em suas mãos E a multidão gritando Palavras de acusação Ele sofreu, morreu E tudo fez por amor Foi por você e eu Morreu, mas ressuscitou E a multidão gritando Suor e sangue, dor e lágrima Gente igual a mim Nunca fez acepção De credo, raça e cor Pregava então o evangelho Da paz e do amor Seu sangue derramando E os cravos em suas mãos E a multidão gritando Palavras de acusação Palavras de acusação Palavras de acusação Exatamente E a multidão gritando E a multidão gritando E a multidão gritando Palavras de acusação Palavras de acusação Ele sofreu, morreu E tudo fez por amor Foi por você e eu Morreu, mas ressuscitou E a multidão gritando Palavras de acusação Palavras de acusação E a multidão gigantes Pegas a multidão As sentemora A multidão gritando O lugar está Feche agora os seus olhos, irmão Deixe o Espírito de Deus te levar Para o rio que transborda um som Onde você pode mergulhar Abre bem a porta do coração Deixe o Espírito de Deus trabalhar Vai falando novas línguas então Deixe agora o vaso transbordar Foi Deus que preparou esse momento pra você As portas do inferno não irão prevalecer Levante as suas mãos e sinta Deus te renovar Receba agora a virtude da unção Que arrebenta as cadeias Unção que o fogo incendeia Unção que liberta os captivos Unção que levanta o caído Unção que renova e fortalece Unção que a igreja esclamece É o som de Deus É o som de Deus É o som de Deus que está aqui É o som de Deus que está aqui Deus quem preparou esse momento pra você As portas do inferno não irão prevalecer Levante as suas mãos e sinta Deus te renovar Receba agora a virtude da unção Unção que arrebenta as cadeias Unção que o fogo incendeia Unção que liberta os captivos Unção que levanta o caído Unção que renova e fortalece Unção que a igreja esclamece É o som de Deus 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 que está aqui Está över É o som que liberta os captivos É o som que liberta os captivos É o som que levanta o caído É o som que o fogo incendeia Unção que renova e fortalece É o som que liberta os captivos Unção que levanta o caído Que está aqui Está aqui, está aqui É o som de Deus, é o som de Deus É o som de Deus que está aqui Para todos que um dia Perderam alguém E tiveram que aceitar Quando não esperavam Que a morte tão cedo Viesse chegar Para todos que levam Seus fardos de dores E não querem mais viver Para todos que buscam E não tem ninguém Para socorrer A esperança e descanso Paz e alívio Amor pro coração quebrado A perdão e ternura Graça e cura Ele vai ao seu encontro Chame Jesus Chame Jesus Chame Jesus Para o casamento Que já não vai bem Pois já não acreditam no amor Já fizeram de tudo Para recomeçar Para recomeçar Nada de andor Para todos aqueles Que estão se drogando Que tentam deixar Mas acabam voltando Vivendo escravos Vivendo escravos E sua vergonha E humilhação A esperança e descanso Paz e alívio Paz e alívio Amor pro coração quebrado Há perdão e alívio A perdão e ternura Graça e cura Ele vai ao seu encontro Chame Jesus Quando está sozinho E o mundo inteiro Parece que vai desabar Você se levanta E na hora chama Jesus Chame Jesus Para a viúva Que chora Ao ir se deitar Suas lágrimas De solidão Para todas Crianças Que não tem um lar E nem atenção A esperança E descanso Paz e alívio Amor pro coração Quebrado A perdão e ternura Graça e cura Ele vai ao seu encontro A esperança E descanso Paz e alívio Amor pro coração Quebrado A perdão e ternura Graça e cura Ele vai ao seu encontro Chame Jesus 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 Senhor, eu não aguento Meu Deus, eu não suporto O evangelho que alguns estão pregando por aí Senhor, estão brincando Estão te usurpando E até mesmo no altar não sentem medo de mentir E na televisão A grande ilusão A mensagem que se prega é só riqueza e nada mais E sem sabedoria A grande maioria Vai pra igreja interessada só em bens materiais Que evangelho é esse? Que é só prosperidade Parece que o dinheiro conseguiu calar a boca da verdade Que evangelho é esse? Meu Deus, mas que vergonha Senhor, estão pregando Como se o Senhor fosse um Deus de barganha E é por isso que eu estou indignado É por isso que eu protesto inconformado Pois eu sei que a razão de tudo isso É a manifestação do anticristo Não, eu não aceito essa mentira Não, essa verdade distorcida Não, não vou entrar nesse modismo Não, não vou cair nesse abismo Não, esse evangelho mascarado Não, eu não aceito em nome de Jesus Em nome de Jesus Não, não Esse comércio leviano Não, esse entrelaço de engano Não, esse conceito deturpado Não, esse demônio disfarçado Não, essa heresia do inferno Não, eu repreendo em nome de Jesus Em nome de Jesus Só quero a verdade Senhor, meu Deus e meu Pai Meu Deus, eu fiz essa canção, Senhor Não que eu seja contra a prosperidade Eu sei que o Senhor tem o melhor dos seus filhos, Senhor Mas o teu povo está equivocado As pessoas estão indo pra igreja te buscar, Senhor Interessadas em bens materiais Interessadas em carro, em casa, em riquezas Quando na verdade, meu Deus Nós temos que te adorar Por aquilo que o Senhor é Porque o Senhor é digno de ser adorado Porque o Senhor nos salvou Então, meu Deus Abre os olhos dessa pessoa agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus, Senhor Que evangelho é esse? Que é só prosperidade Parece que o dinheiro conseguiu calar a boca da verdade Que evangelho é esse? Mas que pouca vergonha Senhor, estão pregando Como se o Senhor fosse um Deus de barganha E é por isso que eu estou indignado E é por isso que eu protesto inconformado Pois eu sei que a razão de tudo isso É a manifestação do anticristo Não Eu não aceito essa mentira, não Essa verdade distorcida, não Não vou entrar nesse modismo, não Não vou cair nesse abismo, não Nesse evangelho mascarado, não Eu não aceito em nome de Jesus Em nome de Jesus, em nome de Jesus Oh, não Esse comércio leviano, não Esse entrelaço de engano, não Esse conceito deturbado, não Esse demônio disfarçado, não Essa heresia do inferno, não Eu repreendo em nome de Jesus Em nome de Jesus Só quero a verdade Apenas a verdade Só quero a verdade Quem dera minha turma Soubesse que estás Vivo e que reinas e viras Tenho sede disso Tenho sede disso E bem sei porque A minha alma anseia por você Aves que transitam Entre o céu e o mar Que me deem notícia Desse teu reinar Vídeos que nos campos floresceram Rios de água viva Fluirão Quem dera minha turma Quisesse assentar Na roda daqueles E meditar Antes ter prazer Na tua lei Antes te aceitar Sem como eu te aceitei Só não são assim Os que não querem ser Escondem seus rostos Pra não ver E se dão motivos Porque querem dar Foge o compromisso De te amar Garotos Meninos cansados Sofridos Marcados Precisam de amor Garotas Meninas levadas Se deixam Por emoção Garoto Garota 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 Amém Você se preocupa com quem é importante Que tem destaque na sociedade Você sempre se lembra de quem te oferece Na vida uma oportunidade Quando dobra seus joelhos pra orar Intercede sempre pelos seus amigos Você sente medo de se aproximar Dos que já se declararam inimigos Você não conhece o meu coração E não imagina a forma que eu amo Você não entende que só o perdão É capaz de refazer o ser humano Eu amo os doentes Eu amo os desprezados Eu amo os malfeitores Os presos condenados Eu amo os andarilhos Eu amo os viciados Eu amo as prostitutas E todo o rejeitado Foi por eles que ao mundo eu vim Por eles eu sofri Por eles eu morri Você não conhece o meu coração E não imagina a forma que eu amo Você não entende que só o perdão É capaz de refazer o ser humano Eu amo os doentes Eu amo os doentes Eu amo os desprezados Eu amo os desprezados Eu amo os malfeitores Os presos condenados Eu amo os andarilhos Eu amo os viciados Eu amo as prostitutas E todo o rejeitado Foi por eles que ao mundo eu vim Por eles eu sofri Por eles eu morri Você não sabe amar Como eu amo Não sabe entender Como eu entendo Não sabe perdoar Como eu perdoei Sou Jesus e quero te ensinar a amar 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 Eu amo os doentes Eu amo os desprezados Eu amo os malfeitores Os presos condenados Eu amo os andarilhos Eu amo os viciados Eu amo as prostitutas E todo o rejeitado Foi por eles que ao mundo eu vim Por eles eu sofri Por eles eu morri Foi por eles que ao mundo eu vim Por eles eu sofri Por eles eu morri A humanidade está vivendo o verdadeiro caos O homem vem se destruindo O homem vem se destruindo E pensa que é normal Na nossa evolução O mal evoluiu também De canto a canto do planeta Posso ver Que ele vem Ele vem Ele vem Em tempo algum jamais se viu tantas corrupções É bem mais ódio que amor dentro dos corações Parece que virou pecado praticar o bem Em cada acontecimento Em cada acontecimento posso ver que ele vem É filho contra mãe A filha contra o pai Já se vê guerra onde só se via paz Com propriedade hoje posso declarar Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Me buscar Ele vem Ele vem Cristo vem Me buscar Indústrias Indústrias automóveis espalhando poluição Camadas sem ozônio é o planeta em extinção Um ser humano, um desumano é o que se tem No protestar da natureza posso ver Que ele vem Ele vem Ele vem Crianças pelas ruas, fome em todo lugar Países que eram ricos, mal conseguem se pagar São tsunamis, terremotos, furacões também São os sinais que hoje insistem em dizer Que ele vem É filho contra mãe A filha contra o pai Já se vê guerra onde só se via paz Com propriedade hoje posso declarar Que ele vem Ele vem Me buscar Ele vem Cristo vem Me buscar Me buscar Ele vem Cristo vem Me buscar E me vem E me vem Me buscar, me levar Me buscar, me levar Me buscar, me levar Eu pedi pra Deus Alguém pra eu dividir meus sonhos Num tempo em que eu Apenas era seu amigo Pouco a pouco o meu coração Se abriu Pra você Sou simples demais Pra merecer você Eu sei É pouco demais O que eu posso oferecer Mas não cabe no meu coração Meu amor Por você Se você disser que me aceita Vai ser a notícia mais perfeita Que em minha vida eu já ouvi E eu prometo te fazer feliz E viver Só pra você E quando o frio chegar eu vou te dar o sol Na escuridão vou ser o seu farol Quando a primavera não tiver mais flor Eu te levo pro jardim do meu amor Quando sentir medo Quando sentir medo vou te proteger Quando for chorar eu choro com você Quando envelhecer e o hoje for passado Eu vou ser um velho bobo e apaixonado Louco pra dizer Que adoro amar você Sou simples demais Pra merecer você Eu sei Eu sei Que é pouco demais O que eu posso oferecer Mas não cabe no meu coração Tanto amor Por você Se você disser que me aceita Vai ser a notícia mais perfeita Que em minha vida eu já ouvi E eu prometo te fazer feliz e viver Só pra você E quando o frio chegar eu vou te dar o sol Na escuridão vou ser o seu farol Quando a primavera não tiver mais flor Eu te levo pro jardim do meu amor Quando sentir medo vou te proteger Quando for chorar eu choro com você Quando envelhecer e o hoje for passado Eu vou ser um velho bobo e apaixonado Louco pra dizer Que adoro amar você Quando o frio chegar eu vou te dar o sol Na escuridão vou ser o seu farol Quando a primavera não tiver mais flor Eu te levo pro jardim do meu amor Eu vou te proteger Eu choro com você Quando envelhecer e o hoje for passado Eu vou ser um velho bobo e apaixonado Louco pra dizer que adoro amar você Louco pra dizer Louco pra dizer que adoro amar você 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 Você